Assim, da nossa parte é uma parada. Agora, o Danilo fingir que não estava nada acontecendo era um filho da puta, entendeu? Por quê? Porque, porra, ele claramente botou a remenda pra deixar a gente numa situação de merda. Ah, é, assim... Eu acho que vocês me deixaram uma merda, assim... Eu te juro que o Igor queria terminar antes, porque você estava nos botando mais quieto, assim... Bora ler os bits, é um monaco já. Aí o Danilo... Cara, se ele tá falando pra ler os bits, é melhor... É, isso mesmo. É, porque pra mim, tipo, tava engraçado. Eu sou mais... Você tava bêbada, essa é a verdade. Eu tava bêbada, a verdade é essa. Tinha a menina sentada no colo do Danilo. Assim, vocês que vivem pela internet talvez não tenham percebido. Mas ela tava com a mão pra dentro da calça dele. Caralho! E o que porra é essa, mané? O que que tá acontecendo aqui hoje? Minha cabeça era um tempo inteiro. O que que tá acontecendo aqui hoje? Que porra é essa, tá ligado? E o Gia chorando de rir, se arrombado. Chorando de rir. Toda vez que eu olhei pra cara do Gia, ele tava vermelho de rir. Arrombado, olha lá. Tem um pedido falso, mano. É? Acho que todas as coisas que eu ia estar aqui, mano. Tá certo. Respeto com as advogadas, porra. Parece que nem todas eram primas. Parece que uma era amiga do Danilo. É verdade. Uma que ficou quietinha e tal. Tem uma moça lá que era... Ah, tem uma que ficou bem quietinha na ponta. É, que ela não era... Não trabalhava nesse modelo. Não sei. Nesse ramo. Não era advogada. Não era advogada, é. Não trabalhava na vara. Quem que é a equipe de vocês? É nós aqui, ó. É, é a nossa equipe. Caramba! Hoje tem uns caras que... Hoje tem uns caras que ajudam... Que fazem a edição dos cortes. Eles estão se mudando pra São Paulo. Tem o Perseu, tem o Coca e tem o Pedro Castellino. É. Tem também o Acriano. Tem o Acriano. Que na verdade é o do Acre. Ele é de onde? Do Bananá. Porra. Mas assim, a base são vocês quatro. A base, assim, começou mesmo nós três com o Jean. É. Aí o Sérgio veio depois. E aí, na verdade, os moleques da edição vieram em seguida. Só que eles não estavam aqui. Eles não estavam aqui em São Paulo. Eles... Aqui só gosta de ter o Pedro até agora. Mas a gente tá trazendo todo mundo pra morar nessas casas que a gente tá alugando aqui. Nossa, que legal. Você tá juntando todo mundo. Tão fazendo mais telecomunismo no Brasil que o Paulo Guedes. Definitivamente. Tamo enriquecendo São Paulo mais ainda. Exatamente.